Música Tarde galerona do primeiro ano médio, eu professor Alcides Guerreiro da área pra trocar uma ideia aqui com vocês, lembrando que no novo formato do ensino médio eu não devo falar só história, a gente vai aqui acoplar multissaberes, interdisciplinaridades que abrangem muito mais do que apenas a categorização da história e pra me acompanhar, pra inclusive deixar a aula mais bonita a minha amiga professora do História do Fund, com vocês, Janaína, bem-vinda Janaína Olá professor Alcides, uma boa tarde, obrigada Sou professora Janaína Jardim, então já vou aproveitar e falar que esse é o meu sinal e uma ótima tarde a todos os professores e aos estudantes da primeira série do ensino médio estou aqui também pra aprender junto com vocês, vamos lá Muito bem, Jana, repete pra mim, eu fiquei curioso, qual que é o seu sinal aí? Esse é o meu sinal Esse é o seu sinal, tipo cabelo encaracolado, assim, combina? É, esse é o meu sinal Pô, que bacana, eu preciso decorar o meu É, logo você ganha um também Tomara que tenha a ver com guerreiro, né? Porque aí já vira substantivo, já vira tudo É, eu já me acostumei, assim, me apresento e já falo do meu sinal Bacana Galera, a aula de hoje vai ser sobre Estado Monopólio da Força Bota no LED, a gente tá vendo aqui Deixa eu falar pra vocês o objetivo da aula Apresentar uma exposição analítica das relações entre Estado e Força Na perspectiva da composição social Gente, eu... Volta aqui pra mim, Tom, 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 cola aqui em mim Gente, mesmo a gente trabalhando de forma processual É super importante também a gente sempre resgatar conceitos, né? Eu acho que a aula fica muito mais abrangente Quando, além do processo, a gente se apropria também de algumas nomenclaturas Vamos falar, então, sobre isso Na perspectiva do que é Estado Enquanto instituição Enquanto sede de poder Bota no LED, olha lá É o conjunto de instituições públicas Que é uma estrutura burocrática Janas Vou provocar você, vou fazer você aqui de cosplay de aluna Você sabe o que é burocracia? Ai, Pro, eu até imagino aqui Quero dar uma boa tarde pro Pro Noel Que está participando aqui conosco Disse que está presente pro Noel Mas eu imagino assim que a burocracia Vamos dizer... Hum... Eu vou deixar pro professor responder aqui Eu sou parte da burocracia Você é parte da burocracia Eu sou parte da burocracia? São funcionários públicos Então, bota no LED de novo, olha lá Conjunto de instituições que tem uma estrutura burocrática Você tem que ter funcionários aí nessas instituições públicas Que foi o que eu falei Funcionários públicos Que atua em áreas de interesse público Ou seja, para o povo Que organiza e administra Funcionamento e obediência Uma nação Nação é um povo com características comuns Como língua, tradições e crenças Constituídos em um país E esse país é um território A gente está olhando aqui no LED A gente está vendo aqui O que eu estou querendo dizer com força Força é um aparato militar Que se organiza numa corporação E, se a gente for analisar isso do ponto de vista contemporâneo Esse aparato militar Ele tem, por excelência, duas grandes funções Garantir a soberania no plano externo E, internamente, a manutenção da ordem Volta para mim, Tom Deixa eu dar alguns toques aqui Quando a gente fala soberania Significa o controle do território Sobre um governo nacionalmente constituído Se a gente não tiver um aparato militar Que garanta as nossas fronteiras E a nossa soberania A gente corre o risco De invasões estrangeiras De contrabando De toda forma de violência Que, de alguma forma, cause alienação Prejuízo ao povo que está nesse território Por isso, é de extrema importância Uma corporação militar Que guarde as riquezas Que guarde o território Que guarde a segurança desse povo Por falar em segurança Eu também falei para vocês Do ponto de vista interno Que é a manutenção da ordem Quando eu falo aqui de manutenção da ordem Eu não estou querendo usar uma expressão É muito conservadora Nessa perspectiva Vejam bem Para a gente poder ter a nossa rotina Para a gente viver bem A gente precisa ter um mínimo de segurança A gente tem que ter a garantia Da integridade física E a integridade do nosso patrimônio Por isso que você precisa ter Órgãos de segurança Que garantam isso Agora, eu deixei a cereja do bolo Você gosta de cereja, Janas? Gosto Eu também gosto de cereja Eu deixei a cereja do bolo Para o finalzinho Bota no LED aqui Olha lá Esse aparato militar Ele tem que estar regido por normas Ou seja Ele tem que obedecer A lei Volta para mim de novo, Tom Se você deixa um aparato com força militar A revelia das leis Ele começa a agir E a história prova isso Com extrema violência Contra os seus iguais Contra o seu próprio povo Muitas vezes De uma forma autoritária Truculenta E aí você deve pensar Ah, mas a gente detém esse pessoal Tá, mas como que você vai deter alguém Que tem o monopólio da força? Por isso que acima da força Deve haver as instituições E nós devemos ter leis E quanto mais essas leis Se relacionarem com o Estado Democrático de Direito Que é o que a gente vai ver no final da aula Mais essas forças de segurança Estarão focadas Na segurança do povo E não na exploração desse povo Sob interesse de uma ditadura Ou de uma elite antissocial Vamos continuar aqui a aula Olha lá A força ao longo da história Janás Vê pra mim em vermelho Quem compunha a força lá na antiguidade? Vamos lá Nobres Escolas militares Comando Cavalaria Armamento sofisticado Parou aqui Gente Janás Janás Você lembra da Grécia Antiga? Sim De Roma Né? Ou seja Essas corporações militares Elas estavam restritas aos nobres A gente lembra de Esparta Lembra das academias militares de Atenas também Ou dos legionários romanos Todos os corpos mais profissionais Eram monopólio dos nobres Que inclusive tinham armamento sofisticado E dentre esse armamento A cavalaria era o top do top E as normas A gente tá vendo aqui Correspondiam aos interesses Das oligarquias Janás Eu vou te provocar de novo Você consegue dizer o que é oligarquia? É um grupo, né? Um grupo com mais privilégios Um grupo menor Inclusive eu vou aproveitar aqui a fala E dar boa tarde pro Fernanda Arrude E o Prodio Gersi Lá do Litoral Paulista Que pediu pra dar uma boa tarde Ah, boa tarde Que cidade do Litoral Paulista? Agora fiquei curioso São Vicente São Vicente? Da escola estadual Luiz Dauria De São Vicente Muito bem Tenho boas recordações de São Vicente Eu sou um cara romântico Continuando aqui E olha lá A infantaria Ou seja Aquela galera que vai pra porrada mesmo Se constituíam em homens livres Por que que eu coloquei homens livres? Porque quando a gente pensa na realidade Da história clássica que é a Grécia e Roma A maior parte da população era escrava Era escravizada Você não pode colocar pessoas escravizadas Numa força militar por um motivo óbvio, né? E o armamento ficava na cota Do próprio homem livre Que acabava indo pra infantaria A gente evoluiu ao longo disso Vamos passar pro próximo slide agora Chegamos à Idade Média Janas, dê o vermelhão pra nós Vamos lá A nobreza de espada Parou Momento Cabeção agora Momento Cabeção Momento Cabeção Gostou, né? Gostei Gostei, Prô Ai, eu achei o charme Qualquer dia eu vou vir fantasiado de cabeção O... Você sabe o que é a nobreza de espada, Janas? Nobreza de espada Eu imagino, Prô Imagino, sim Nobreza de espada Nobreza de espada é aquela nobreza de sangue De repente a gente não pode esquecer Que você tem duas formas de ser nobre A primeira delas é se você tiver uma origem nobiliárquica Alguém da sua família Algum ancestral da sua família Foi legando um título de nobreza Que normalmente vai pros primogênitos, né? A segunda forma é se você comprar um título de nobreza Por exemplo, no século XIX Era muito comum se comprar títulos de nobreza O Dom Pedro II vendeu título de nobreza Dá com pau, né? Quando eu falo Volta aqui pro LED Volta aqui pro LED Quando eu falo nobreza de espada Ou seja, aquela nobreza de sangue Presa aos laços de suzerania e vassalagem Ela que compunha O alto escalão do comando militar E o nobre Em boa parte da Idade Média Ele é um predador A vida dele é toda voltada Pra guerra Volta aqui pra mim Volta aqui pra mim Quando o nobre não tá guerreando Aí você pensa Nossa, ele tá num momento de lazer Você sabe qual é o momento de lazer dele? Janas? É a caça Ou seja, não deixa de ser algo ligado à guerra Se ele não está num momento de lazer Ele está num esporte dele Sabe qual é o esporte predileto do nobre? Torneio medieval Já viu que eles vão lá ficando um dando espadada na cabeça do outro? Só os nobres podiam participar Só o nobre podia participar Tem o filme Coração de Cavaleiro Coração de Cavaleiro Nossa, esse filme é da década de 90 Jana! Da década de 90 Nem tinha celular no Brasil Estou brincando Vamos voltar aqui A infantaria é composta por servos E o armamento também é improvisado E do próprio servo E a norma que se rege São as normas feudais Ditadas principalmente pela igreja católica Avançamos aqui na idade moderna Janas, vem pra nós o vermelhão Vamos lá O rei soberano Estado Exércitos nacionais Mercenários Nobres e togados Volta aqui pra mim Vocês perceberam que agora apareceu a palavra Estado? Porque nós temos agora a concepção do Estado Nacional Moderno Algo que a gente hoje chama de país Se você quiser falar de um jeito mais gourmetizado Mais cabeça Você fala Estado Nacional Moderno E ele surge com a centralização dos feudos Num fenômeno da transição da Idade Média Pra Idade Moderna Que vai dar na constituição de um super nobre O mais poderoso entre os nobres Esse que vai ser o rei soberano Volta pro LED aqui Nessa época os exércitos são mercenários Janas, você sabe o que é mercenário? Olha, eu acredito que os mercenários Eles entram em um exército Pelo dinheiro, né? Isso, mercenário é quem só faz a coisa por dinheiro Pagou, tá fazendo Tem nada de ideologia, caos É grana Isso inclusive ajuda a compreender Por que que os reis da Idade Moderna São desesperados por colônias Porque eles precisam de rotas comerciais Eles precisam de ouro Tem a fase do metalismo Eles tem que entesourar riquezas Por quê? Porque senão eles não conseguem Embancar um exército nacional Já que boa parte desse exército nacional É composto de forças mercenárias Volta pro LED Forças mercenárias compostas de nobres De espada E o nobre que compra o título de nobreza É o chamado nobre de toga O nobre togado A infantaria Janas, você já percebeu que teve uma mudancinha aqui Agora os camponeses já são treinados Ainda que precariamente Já há um treinamento militar De camponeses E armamento já relacionado a esse treinamento Pra fazer com que esse exército Tenha uma potência maior Afinal de contas Envolve grana Porque são exércitos mercenários E as normas Que vão arbitrar essa realidade São normas autocráticas Volta pra mim, Tom Volta pra mim, Tom Gente, autocrático tem a ver com absolutismo, né? Porque esse fenômeno da centralização política Que vai dar no soberano Do Estado Nacional Europeu Da Idade Moderna Se constitui politicamente Na figura do absolutista Por isso Que a vontade do rei Passa a ser A determinação Institucional Vamos pro próximo Bata, na LED Chegamos A Idade Contemporânea Janas Nos brinde com sua voz Maviosa Leia o vermelhão pra nós Vamos lá Estado Exércitos nacionais Aristocratas Século XIX Segunda Guerra Burguesia Pós Segunda Guerra Continua no LED Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui Olha lá Vocês estão vendo Aristocrata Aristocrata É a forma de você falar Nobreza No século XIX Então o que acontece Até a Segunda Guerra Mundial É muito comum nós termos ainda Nobres No comando dos exércitos nacionais Momento Cabeção de novo Eu quero mais um Momento Cabeção Momento Cabeção Essa musiquinha É muito legal Essa musiquinha Gente Por que eu estou falando Janas Se você olhar os reis do século XIX Sabe fotografias ou quadros Você vai perceber que os reis do século XIX Usam roupa militar Você já percebeu isso? Século XIX Você já percebeu? Se você pegar antes do XIX Eles usam aquelas roupas barrocas O próprio Dom Pedro II Ele já se coloca assim Isso Tudo cheio de medalha Já viu? Mas qualquer grande monarca do século XIX Está cheio de medalha E o Momento Cabeção agora Está justamente dizendo isso Para mostrar como que é a nobreza No século XIX Ela se apropria Do comando militar Desses exércitos nacionais Você entendeu? Ou seja Ser nobre agora Não é uma relação só de sangue Ou de compra de título Ela está profundamente relacionada também A um comando militar De uma estrutura nacional E o rei Faz questão de mostrar isso Através de medalhas Não basta ser rei Ele tem que ser um herói militar Tem que participar Tem que participar Olha só aqui Inclusive Participando aqui conosco Pei Terezinha Vilani E o pro José Ronaldo De Ubatuba Ubatuba Que inveja Ubatuba É um dos lugares mais belos Que eu já conheço Adoro Às vezes a gente vê aqueles posts De praias na Europa E etc Eu já logo falo Ubatuba dá de 10 nisso Com certeza E fica pertinho da capital Então uma ótima tarde Aqui para os professores Com certeza Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Olha lá Voltando para o LED Após a segunda guerra mundial A gente tem um fenômeno Muito curioso Os exércitos dos estados nacionais Eles passam a ser controlados Principalmente por pessoas Oriundas da burguesia Outro toque muito interessante Entre o século XIX e o século XX Surge a polícia Janas Polícia Você consegue Decompondo a palavra Polícia lembra polis Não lembra? Polícia polis Polis lembra o que? Cidade É uma cidade Voltei para o tom Voltei para o tom Voltei para o tom Caras No século XIX Você tem aí Os bairros operários Surgindo No contexto da expansão Do capitalismo Você coloca Muito operário Morando em condições miseráveis Juntos Há uma probabilidade Tremenda De uma explosão revolucionária Principalmente depois da inspiração socialista E aí o que acontece? A burguesia que se torna cada vez mais hegemônica no controle da política Ela vai criar forças de controle social Para atuar no ponto de vista interno E o ponto de vista interno Mais cirúrgico que ela tem que controlar É a cidade Porque como eu falei É na cidade que se acumulam essas forças Que podem ser antagônicas ao capitalismo Volta para o LED Olha lá Por isso que surgem as polícias Só que são profissionais civis Aqui no Brasil, por exemplo, né Janas? Tem um concurso, né? A galera presta concurso e vai ser policial Sob comando militar Tem um sinão aqui? Volta para mim Eu já tinha falado Vou falar pela terceira vez esse nominho Estado Democrático de Direito Normalmente Num Estado Democrático de Direito Não existem polícias militares Sabia, Janas? Todas as polícias são civis Estão sob controle da sociedade civil Que se articula e elege os seus políticos O Brasil Herança da ditadura Olha que doideira A ditadura acabou em 85, né Janas? Já vai fazer aí mais de Quase 35 anos Mais de 35 anos que acabou a ditadura E nós ainda temos uma estrutura de força interna De organização militar Dentro de um Estado que é democrático Algo que de alguma forma a sociedade Vai ter que redialogar no futuro Volta aqui para o LED A infantaria agora passa a ser Convocada No Brasil Convoca-se só homens Você sabe mais ou menos que idade que acontece isso, Janas? Aos 18 anos, né? Mais ou menos aos 18, 19 anos A galera masculina é convocada Convocação assim Não tem essa de Ah, eu não quero Não existe isso Você é convocado, você tem que ir A grande maioria é dispensada A jura bandeira Continua a sua vida Mas a gente tem que perceber agora Que nesse cenário de um Estado Nacional Contemporâneo A participação é por convocação compulsória Enquanto, vamos lembrar, eu já falei Nas polícias é um contrato de serviço Ok? E aquilo que eu já falei e estou repetindo Num Estado Moderno Contemporâneo Você segue normas constitucionais Ou seja, volta pra mim Não é porque o sujeito tem armas Que ele está acima da lei É ao contrário Ele justamente tem armas Pra que se garanta a lei E principalmente A segurança E os direitos Do cidadão Vamos colocar o próximo aqui Olha lá Rapidinho, porque está acabando a aula A criação de espaços sociais Duroduramente pacificados Está ligado A organização da vida social Na forma de Estados Um aspecto desse problema Foi examinado pela primeira vez Por Max Weber Um filósofo alemão Sublinhou ele Que os Estados São caracterizados Pelas pessoas Que são seus governantes E que Em qualquer época dada Reivindicam para si O monopólio da força física Como isso foi acontecendo? Vocês estão olhando aqui Volta pra mim rapidinho, Tom? Sabe aquela transição Que teve da Idade Média Pra Idade Moderna Que eu já falei? Os senhores feudais Foram perdendo força política Na medida Em que o suzerano dos suzeranos Olha que nome bonito, Janice Bonito O suzerano dos suzeranos Quem será o suzerano dos suzeranos? O rei O soberano A igreja também, né? A igreja faz a parte institucional Da formação cultural Mas o poder político Está cada vez mais na mão Desse soberano E como ele faz Para garantir o poder dele? Volta pro LED Volta pro LED Ele cria três tipos de monopólio Só ele pode cobrar impostos É o monopólio do tributo Só ele pode fazer as leis É o monopólio da justiça E principalmente Só o rei Pode ter exércitos Reparem uma coisa interessante Esses monopólios Continuam até hoje Só que em vez de rei Está Estado É só o Estado Que pode cobrar imposto É só o Estado Que pode fazer as leis É só o Estado Que pode exercer a força Vamos passar pro próximo aqui Olha lá Mais um ponto Fica desde já Bem claro Uma propriedade desse monopólio estatal Da força física É que ele pode servir as pessoas Como uma perigosa arma E aí vem a pergunta Como que a gente evita, Janas? Que a força militar Seja exercido Exercida De forma injusta E sob interesses pessoais Olha lá a resposta Olha lá Pelo Estado democrático de direito Ou seja Militares, policiais Qualquer um Que tem o controle da força Tem que se submeter Volta pro LED As leis E essas leis Não são feitas Por vontade de alguém Essas leis São feitas dentro De um ambiente democrático E quando a gente fala De um ambiente democrático É um ambiente Onde se garanta Os direitos civis Ah, prof Eu não lembro O que são direitos civis Tá no LED Direitos civis O direito à vida A propriedade E a igualdade Perante a lei Mas também tem outros direitos O político Que é a participação política Com o direito de votar Por exemplo E os direitos sociais Que é o direito à educação Ao trabalho À saúde À moradia À dignidade Etc Muito bem Gente Fica aqui como sugestão Pro professor Ou aluninho Que tá nos assistindo Conseguir pegar Conseguir se apropriar Volta aqui pro LED Da letra Haiti Do Caetano Veloso E por que que a gente Tá falando sobre isso Volta pra mim de novo O Haiti É aqui Gente eu tô falando disso Porque essa letra Ela mostra um Um fenômeno muito curioso E eu vou ter que chamar de novo Momento Cabeção Janas Momento Cabeção Momento Cabeção A musiquinha é melhor Que fenômeno é esse Janas Quem compõe a força policial São pessoas da elite Ou são pessoas do povo Bom Nesse contexto agora Do povo Do povo E aí acontece um fenômeno Interessante que a música Retrata Gente do povo Que sofre das mesmas carências Que o povo tem E lá batendo no povo Exato E a música Haiti Ela faz uma associação Muito interessante Que na paleta da violência A questão racial É determinante De repente Quanto mais você se aproximar Da etnia negra Fica evidente Que a relação Das forças de segurança Com o cidadão Ela acaba sofrendo também Algumas mudanças Eu não vou continuar O spoiler Fica aqui então A dica Para que vocês Para que o professor Para que o aluno Possa se apropriar Dessa maravilhosa letra Artigo 142 As forças armadas Constituídas pela marinha Pelo exército E pela aeronáutica São instituições nacionais Permanentes e regulares Organizadas com base Na hierarquia E na disciplina Sob a autoridade suprema Do presidente da república E destinaram-se Olha lá Janas Em verde Para que servem as forças militares Defesa da pátria Garantia do que? Das leis Que são os poderes Constitucionais E a iniciativa Qualquer desses Da lei E da ordem Ou seja As nossas forças De repressão Se submetem A uma constituição Num ambiente De estado democrático De direito Janas Acabou Janas Manda um tchau Para a galera Tchau tchau Inclusive quero agradecer Para o Ronald Dercy José Ronald E Silvana Que estiveram aqui conosco Muito obrigado Gente pela audiência A gente se vê Semana que vem Eu vou morrer de saudades Beijo Tchau Tchau tchau